B-Way, Mosty Bang, 2020, Mixtape, Motivação O tempo passa, o nível é outro, mas comemos dread Desde almoço que eu encosto, mano, e na parede Vou criando meu espaço sem subir alguém É no palco que eu levito com a beck da gang Essa fama não me cita, não traz umas tropas Cê pra tocar em um, vais tocar a bang toda Cê vai bifar só um, vai bifar a tropa toda Sou leal a quem me grama, mano, eu queimo a porra toda Me encontras com foca, me encontras com case Pausados no quila, uma babies e gambas Me encontrei no soya, com os membros e mages Comandamos aire, desde o tempo, vou de verdade Todos os momentos que vivemos de verdade Evita problema, não se mete com a minha gang Se tu não conheces, estou falando, amou-se-te bem Vou de verdade, todos os momentos que vivemos de verdade Nessa caminhada não faltou dificuldade Damas e dinheiro não abalaram lealdade Ei, hoje, trago as seis a por cima de um boom bap Pa' mostrar pra esses putos que não se brinca tão rápido E das cenas que vivi, como eu niga GV Longos anos de batalha, como eu niga nazi Dificuldades foram tantas, pergunta ao pi Metemos o pé no rolo dura Ou estamos no game, me confirma Mantemos o name A união fez a força e a força nos tornou vencedor Espalhando paz e amor para o nosso redor Na estrada da minha vida, eu sou o condutor Eu sou o condutor Foi de verdade, todos os momentos que vivemos de verdade Evita problema, não se mete com a minha gang Se tu não conheces, estou falando, amou-se-te bem Foi de verdade, todos os momentos que vivemos de verdade Nessa caminhada não faltou dificuldade Camas e dinheiro, não baleram ali o tanto Já são mais de 15 anos da amizade Sempre continuamos juntos Um pouco distante pra poder te abraçar Poder conversar, quem sabe até desabafar O rap nos uniu, fez de nós família Rala back por meus niggas, eles sabem quem são Eu não sou prefeito, mas tenho-lhes no coração O people fala à toa, não conheço de Dessa nossa amizade por Rio B-Street, Alhaçu dos T-W, Mluder Nasdaq, Mostra, Bangman, niggas, como é que é? Nos unimos realmente para juntos vencer De corpo e alma, emergir nessa cultura Sempre OG, mantendo a minha postura Loyalty, big friends, always niggas Na vida escrevendo letras, fazendo minha poesia Biz nos fortes, noite sem claro, sem magia Paz, união, sem morte, sem sangue, sem dor Nosso sonho é vencer, amizade é forte Não tem como mudar o destino Salute! Foi de verdade Todos os momentos que vivemos de verdade Nessa caminheta não faltou dificuldade Dá-me assim dinheiro, não valeram nem o time Alguns escolhem pessoas perfeitas Eu escolho os que me fazem bem Com estresse, sem estresse, prevalece a irmandade E tá-se bem, na essência somos iguais Na diferença nos respeitamos Obrigado, desculpa Nós nos amamos Conhecemos a sociedade e não aqui iludidos A felicidade tem nome, Deus, família e amigo Mostra, Bang, é a família, nosso elo comum Os anos passam, vou crescendo, mas pra sempre me agru Desfilando nesse beat, espalho o love pros meus Olho pro céu e penso como a malta cresceu Éramos putos e há cada um ao seu estilo Impulsionados pelo rap, nos unimos sem estrilho Vinte anos de irmandade, aqui o tempo não apaga Eu celebro essa amizade e continuamos a saga Foi de verdade Todos os momentos que vivemos de verdade Evita problema, não se mete com a minha gang Se tu não conheces, tô a falar, tamo-te bem Foi de verdade Todos os momentos que vivemos de verdade Nessa caminhada não faltou dificuldades Damas e dinheiro não abalaram lealdade Veja, troco, sempre vai Uma coisa que a gente mudou com a minha gang Se minha velha continua Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma